E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô estreando aqui a câmera do meu novo celular, do meu iPhone 13 Pro. E mano, eu quero muito ver como que vai ficar esse vídeo, porque eu andei gravando uns vídeos com o meu iPhone 12, e é um 12 Pro Max. E mano, a qualidade dos vídeos fica muito boa. E esse celular aqui, o 13 Pro, ele tem várias funções na câmera, função cinema, tipo, é um celular bem mais top. E como eu tenho curtido bastante essa experiência aí, em tá gravando com o celular, eu tô com ele aqui agora e eu quero fazer meu primeiro vlog com ele. E ainda um rolê noturno com a Porsche Panamera, no seu escape novo, com o difusor. Mano, eu tô pra sair aqui de casa já, e vou levar vocês junto comigo. Um aviso aí que o mesmo iPhone que eu gravava antes, um iPhone 12 Pro Max, só que novinho na caixa, você pode ganhar um através do link da rifa que eu tô fazendo, que tá na descrição desse vídeo. E se caso você ganhar o celular e não querer ele, preferir dinheiro, você pode pegar um Pix aí de 7 mil. Então mano, participa da rifinha, que tá muito top, sério. Tá tipo, top demais. Eu não faço nem ideia do jeito que essa câmera aqui grava à noite, né, porque à noite é mais difícil de gravar, à noite acaba tendo menos luz, e aí tipo, fica mais ruim a imagem, sabe? Ó a minha família aqui, ó, jogada no sofá. Vou aproveitar aqui e testar o modo cinema. Se liga só, rapaziada, vamos ver. Ó o modo cinema aí, rapaziada, focar nos lugares. Tá focado só na cara do Jack, focado só na cara do meu pai, desfoco o Jack. Foca na minha mãe. Ó a camiseta aqui, ó. Louco da cabeça. Fala aí, Jack. Ó o teste, quer ver? Vou dar um clique no Jack, rapaziada. Nossa, fuscou aí 100% vocês aí atrás, hein? Hã? Caramba, mano, que louco, véi. Vamos ver na frontal? Olha na frontal. Vamos focar lá no fundo. Ó, que louco. Aí sim, hein. O que você acha, Jack, desse celular novo? Fala aí pra gente. Bem louco, né? Bem louco mesmo, hein, rapaziada. Vou falar bem a verdade pra vocês, mano. Eu curti. Não sei se tá chovendo hoje, sabe? Tava chovendo até agora há pouco, tá bem molhado aqui. Mesmo assim, eu vou sair pra dar um rolê, né? Vamos fazer aqui o primeiro rolê noturno, com escapamento no difusor, direto lá atrás. E filmando com esse iPhone novo aqui também. Ó, a Porsche, mano, está carregando, né? Coloquei ela aqui, ó. Carregando. Então, foi a primeira carregada dela também. Hoje aqui é tudo primeira vez, né? Tá carregando aqui. Carregadorzinho tá ali há milhão. Vamos ver aqui como é que tá a bateria dela. Vamos entrar aqui, né? Opa! Vamos ligar aqui. Aí, vai acionar tudo ali. Observa a autonomia. Eu tô quase esquecendo de abastecer por conta de tão pouco que tá gastando o carro. E tá ali a bateria, olha lá. Quase uns 50%. Eu vou desconectar do carregador, porque agora, como o bagulho vai ser um rolê noturno, eu não vou esperar carregar 100% pra gente poder sair, né? E acelerar o carro aí sem dó. Então, vai ser no modo Sport. Então, já dá pra tirar aqui da tomada. Ó, ele não vai sair se eu só puxar, mano. Tem que apertar esse botão. Opa! Ó, aí sim, ó. Aí saiu. Aí é só guardar. Guardou ali. Aqui tem todo o sisteminha aqui pro negócio, tipo, com explodir, né? Disjuntor, DR, os negócios, tudo. E agora eu vou ligar aqui pra vocês, né? O novo ronco que tá agora atual no carro. Vai ser o ronco de hoje. Ó, ele ligou, na verdade, no elétrico, né? Mas vamos colocar ele aqui no modo... Aê, rapaz! Já deu um delay pra ligar, velho? Olha aí, rapaziada. Calma, moleque. Tá pra ver aí. Não dá pra ver, hein? Mano, ficou diferente, hein, rapaziada. Peço pra vocês, mano. O negócio mudou bastante. Aneiratinho, tá esquentando ali ainda? Olha, não vai nem deixar acelerar, mano. Tá no cold start, sabe? Então deixa o motor subir um pouco, olha aqui. Dá aquela aquecida. E vamos sair pro rolê noturno causando com a nossa panameira agora, que tá praticamente aí só o cano, né? Não tá só o cano 100%, mas uma hora vai chegar no 100%. Uma hora vai chegar, ó. Já liberou pra acelerar aqui. Olha, rapaziada. Já muda bem, né, mano? O carro dá aquela chacoalhada. Vou colocar no neutrinho aqui. Ó. Ih, difusorzinho aqui embaixo, tá aberto. Ah, moleque. Ó, vamos fazer o seguinte. Vou pegar minhas coisas. Vamos sair, vamos estrear o celular. Vamos estrear o escape novo do carro. Dá um tchauzinho aqui pro meu pai, pra minha mãe. E partiu causar a capanameira aí no rolê noturno. Vamos ver como que vai ser esse rolê aí de hoje. Ó, rapaziada. A câmera dele na lente aberta à noite é bem mais clara do que a do 12 Pro, hein? Ó. Passaram um post, hein, rapaziada? Aí, turmão, mano. Caramba, turmão espirra bonito, hein, tio? Você é louco, mano. Turbão do bagulho. É zica, mano. Olha. Moleque. Pessoal fazer um escapão direto, rapaziada? Até o talo mesmo, assim? Até o talo. Nossa. Você é louco, tio. Agora eu vou passar no posto. Eu vou mandar encher o tanque, velho. Porque o negócio é o seguinte. O carro agora tem a bateria lá pra carregar. O carregador não tinha o pin, agora eu tenho o pin. E eu vou começar a gastar bem menos, mano. Hoje, pra vocês terem uma ideia, eu usei o carro no elétrico o dia inteiro. Por isso que ele tinha aquela quantidade de bateria. E ainda tinha aquele tanto porque eu deixei carregando enquanto eu tomava um banho. após chegar ali das gravações da casa da minha mãe, sabe? Então, tipo... Mano, o negócio vai, tipo... Preciso usar muita gasolina, hein? Com o carregador. Vocês não tem ideia. Acho que deve ter um posto logo ali pra frente. Viga, mano. Ficou chave, hein, rapaziada? A pessoa solcando. Tá apego. Parece que tá dando pra ouvir mais a turbina ainda. O que vocês acham, mano? Será que tá dando pra ouvir mais a turbina é a impressão minha? Já me tinha uma marcha não reduzida aqui manual mesmo, mano. Esse Sport+, aqui, tá tirando. Tem que ser 0,21+, aqui o modo, viu? Não tá dando, não, esse Sport+, aqui. Ih, mano. Tá de parcheira acelerando e os caras tão quase atropelando a nós. Voou alguma coisa, mano. Alguma coisa voou pro banco de trás, viu? Uma buchada. O torque do bagulho é absurdo, mano. O torque dela é surreal, mano. Ai. Ai, ai, ai. Ó, mano. Muito top essa câmera, rapaziada. Primeiro rolê noturno de difusor. Primeiro rolê filmando com esse lar novo. Mano, tá top isso aqui. Tô curtindo, tô gostando. Tô achando que eu vou entrar pra algum rolê, talvez. Mais ainda, não sei. Vamos abastecer aqui primeiro, mano. Vamos abastecer aqui primeiro, tá ligado? Mano, eu vou entrar. Tô nesse pet shoppinho, velho. Os caras tão vindo chutados do Shopp. Parece que ele tá na rodovia, louco. Gente, que preço é essa que vocês estão, mano? Tava no shopping aí, gastando dinheiro. Pô, tá com pressa de ir pra casa. É, amiguinho do posto. Com esse escape aqui. Falar pra você. Não vai acelerar mais, hein, rapaziada. Acabar gastando mais. Vamos ver quanto que vai dar pra encher o tanque. A autonomia, ele tá de 60 km. Vamos ver quanto que vai ficar pra encher esse tanquezão aqui. Gostar. Estacionar. Esse aqui mesmo, hein, tio? Opa, mano. Esse aqui mesmo, esse aqui mesmo. É isso. É isso. Completa pra mim? Uma gasolina comum? Comum. É comum, rapaziada. É isso. É comum mesmo, entendeu? E nesse carro aqui, mano, eu não vou ficar colocando pódio. Porque no R8 só tinha que colocar pódio. Colocava uma gasolina aditivada lá, mano. Apitava a luz de injeção no painel. E esse aqui aceita a gasolina comum. Mas vai colocar a gasolina comum mesmo. Até porque esses aditivos aí, não sei nem o que que muda. E podem me chamar de mão de vaca. Não tô nem aí. Pode chamar, mano. Pode chamar. Ai, ai. Vamos abastecer aqui. E vamos ver quanto que vai dar a brincadeira aqui pra encher o tanque do Porsche. Que tá quase seco. Tem mais 60 km de autonomia só. Ai, ai, ai. Rapaziada, não sei se dá pra ver lá, ó. Mais de 440 pila. Ih, o carro já tá até ligado aqui. Vamos que vamos de novo. Aí, moleque. Vamos de novo, ó. Acelerando o bagulho. Hoje é rolê noturno, hein. Ai, louco. Chega a patinar ali no negócio, mano. Rapaz, do céu. Mano. O Arxana ficou diferente, hein, rapaziada. Ficou diferente, hein, vamos abarguer. Opa, vamos abarguer. Tem uma rampinha bem aqui. O Arxana ficou diferente, hein, mano. Que se difusou. Não imagina remapiada. Dá um pipe. Tá ligado? Mano, deve ficar com a agulha animal, tá ligado? Bom, tô conseguindo testar aqui, hein. Um testinho legal aqui, ó. Da câmera. Do carro também, né. Na escadinha, na escadinha. Aí, outro, mano. Ah, pega! Mano, o negócio abre de um jeito, velho. Vocês não têm noção, mano. Tipo, do nada, tipo, puxar muito, mano. Você tem que deixar só o cano mesmo. Fusor, nada. Puxar direto. Direto, direto. Nossa, o quebra-mola. Ui! Freia. Que se passa chutado num desse já. E, mano. Não sei se dá pra sentir bem o soco que dá na troca de marcha. Um soco, mano. Um socão na hora que troca de marcha, velho. Chega. Batei meio que a cabeça assim, sabe? Ó. No! Mano, tinha que ter colocado uma neutra, hein, rapaziada. Nessas horas, a GoPro da XJ6. Dá saudade, hein? Fala aí. Nessas horas, a GoPro da XJ. Você é louco, tio. Bom, rapaziada, ó. Vou fazer o seguinte, mano. Tá o dia de chuva. Demos um rolê aqui, abastecemos. Vamos ver se eu consigo encontrar algum rolê pra dar continuação em um outro vídeo. Então, vou agradecer vocês que estão acompanhando aqui. Deixa seu like aí. Ajuda a gente demais. Lembrando que tá saindo vídeo aqui no canal todo dia. Saiu meio-dia. Outro seis horas da tarde. Então, deixa o seu sininho de notificação aí ativado pra você não perder nem o vídeo. Beleza? Bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Me fui. E é nóis.